O Brasil pode passar a produzir mais pêssego e nectarina graças a um novo zoneamento de risco climático que acaba de ser divulgado pelo Ministério da Agricultura. O estudo feito pela Embrapa Clima Temperado do Rio Grande do Sul e a Embrapa Informática Agropecuária de São Paulo amplia as áreas de produção dessas frutas que são consideradas muito nobres aqui no Brasil. E esse zoneamento identificou três regiões elevadas que podem passar a cultivar as frutas. A gente vai falar agora ao vivo sobre essas regiões e o potencial produtivo delas na nossa conversa com Carlos Raisser Jr. Ele é pesquisador da Embrapa Agricultura Temperada. E, Carlos, seja muito bem-vindo, viu? Aqui é o AgroMais. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar do programa com vocês para falar um pouco sobre as novidades da nossa agricultura brasileira. E muito dessas novidades fruto de pesquisa e de trabalho de vocês, né, Carlos? E aí eu queria que você falasse para a gente quais são essas regiões que têm potencial para a produção dessas frutas, não é? Pêssego e nectarina. E como vocês perceberam o potencial dessas regiões? Bem, nós esse ano fomos solicitados pelo Ministério da Agricultura para fazer esse trabalho com o zoneamento de risco climático, que é uma atualização de um trabalho que já tinha a nível de Brasil, em todo o Brasil. Só que antes, cada estado usava uma metodologia. E esse ano, com a unificação das metodologias, ou seja, usamos uma metodologia para todo o Brasil, é que nós fizemos um trabalho com as melhores condições do Brasil para a produção de pessegueiro. E, além das regiões tradicionais, apareceram outras regiões onde a cultura não é tradicionalmente... Tradicionalmente não se cultivam aí. Essas regiões apareceram nos estados de Goiás, no Mato Grosso do Sul, na Bahia, sempre em regiões de altitude. Uma coisa importante nessas regiões é que elas são viáveis à produção do pessegueiro, talvez, devido com a prática de irrigação. Esse nosso trabalho também verificou as regiões onde, com irrigação, será que é possível produzir? Bom, isso é um primeiro trabalho que, na verdade, precisa de uma atualização, ou seja, uma verificação, ou seja, produtores ou a própria pesquisa levar essa cultura para essas regiões que foram determinadas para ver se realmente existe o potencial de... O potencial existe para ver se realmente se consegue produzir nessas regiões. Porque as regiões de altitude do Brasil possuem a quantidade de frio necessária para as cultivares que nós criamos aqui no Sul. Só que a gente não sabe que as condições de temperatura elevada ao longo do dia, a gente sabe que essas regiões de altitude têm uma amplitude térmica muito grande, ou seja, noites frias e durante o dia temperaturas elevadas, se essas temperaturas elevadas não vão inviabilizar. Teoricamente, apareceu que é possível, com irrigação, se utilizar e produzir o pessegueiro nessas regiões. O próximo passo agora da pesquisa é elevar algumas variedades para essas regiões e ver como é que é a adaptação das diversas cultivares que a gente tem e como é que é a produtividade, se é economicamente viável de se utilizar essas regiões para a produção de pessegueiro e nectarineira. E sendo economicamente viável, isso pode aumentar em quanto? A produtividade dessas frutas aqui no Brasil são frutos nobres e que podem gerar um bom impacto econômico para os produtores, não é isso? Exatamente. O pessegueiro é uma ótica oportunidade de geração de renda dentro da propriedade, principalmente a fruta in natura. Muitas vezes a disponibilidade em algumas regiões dessas espécies de clima temperado é um pouco difícil de chegar em algumas regiões, principalmente do centro-oeste para cima do Brasil, porque são frutas um pouco difíceis de se levar, de se transportar, porque precisa de uma estrutura importante. Então, se nós conseguirmos produzir essa fruta mais próximo de regiões com potencial de produção, como é o Distrito Federal, Brasília, por exemplo, são regiões de alto poder aquisitivo e muito importante o consumo desse tipo de fruta, pode ser que seja uma grande oportunidade para os produtores mais próximos ter uma geração de recursos dentro dessa propriedade muito importante. A gente vê como possível, agora a gente tem que testar para ver se realmente se consegue produzir. Nós temos regiões de São Paulo e do Espírito Santo que já cultivam o pêssego de mesa, são regiões com condições similares, ou seja, com amplitude térmica grande, ou seja, noites frias e durante o dia quente, e que se produz pêssego de uma ótima qualidade, com produtividades inclusive maiores que algumas regiões aqui do sul do Brasil. Então, essa oportunidade deverá ser testada para ver essa oportunidade de se produzir uma fruta de clima temperado, uma espécie de clima temperado, numa região que pode-se dizer tropical. Eu queria, Carlos, que você falasse para a gente, porque imagino que muitos dos nossos assinantes dessas regiões ficaram interessados, que você falasse para a gente quais são os cuidados, quais as medidas que esses produtores de terra interessados devem adotar, que cuidados observar caso queiram começar a produzir essas frutas. Bem, eu acredito que a primeira coisa seria entrar em contato com a Embrapa Clima Temperado, procurar os nossos técnicos aqui e ver quais são as cultivares mais adequadas para esse tipo de clima. O segundo passo seria a encomenda de algumas mudas dessas espécies, elas demoram três anos ou dois anos e meio para iniciar a sua produção e testar na sua localidade. A gente sabe que na região de Cristalina, aí perto de Brasília, já tem alguns produtores que fizeram essa, tomaram essa decisão mesmo antes de aparecer essa condição favorável. Então, provavelmente, no ano que vem, até nessa próxima safra, a gente já tenha como dar alguma dica para alguns produtores de como é que foi esses pioneiros dessa região na tentativa de produzir pêsseo. Eu acredito que seria, o produtor não deveria iniciar muito fortemente nessa atividade antes de ter uma solução favorável a essa tecnologia. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, o pêssegueiro tem um manejo para a condução do pomar, talvez diferente de algumas outras espécies que se cultivam na região, haver um treinamento importante que, com essa introdução do pomar e acompanhamento técnico e entrar em contato com as regiões mais tradicionalmente produtoras, que se treine mão de obra, que é uma cultura que é demandante de mão de obra. Então, eu acredito que esses passos seriam os mais importantes. Testar algumas cultivares, comprar, introduzi-las na região e acompanhar os dois primeiros anos para ver e aproveitar esse período para treinar a mão de obra para que se tenha sucesso na produção e tenha uma ótima produtividade e uma boa rentabilidade. Carlos, e atualmente, quais são as regiões que mais produzem o pêssego e a nectarina? E qual é o tamanho desse mercado potencial que elas têm? Olha, o Brasil ainda é importador de fruta in natura. O Chile é um dos grandes fornecedores, até a Espanha fornece frutas panosas, não sabe nem te dizer exatamente o valor. A gente sabe que fruta in natura, nesse nosso Brasil, o mercado é muito grande, porque praticamente, quem consome essa fruta praticamente é a região sudeste e sul, porque é muito difícil e caro levar essa fruta para outras regiões de consumo do Brasil. O mercado é muito grande, então eu acredito que haja uma grande oportunidade. As regiões de maior produção são as regiões que têm um clima temperado, que é a região sul-brasileira, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, onde tem a maior produção, principalmente porque aqui na região sul nós produzimos o pêssego para enlatamento. Mas também se produz fruta in natura para abastecimento desse mercado que vai até Rio de Janeiro e São Paulo. O Paraná não é tanto, mas outra região muito importante que abastece Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo de maneira geral é uma região de altitude do estado de São Paulo e de Minas Gerais que fornece a fruta de uma excelente qualidade. Inclusive, nós noticiamos há pouco tempo, uma coisa que parecia até muito longe da possibilidade, uma coisa quase impossível, é o Brasil exportar fruta de qualidade para fora do Brasil. Ou seja, existe um mercado que foi aberto no Canadá e na França, que são países normalmente produtores de pêssego, só que nós produzimos pêssego numa outra época que eles não produzem. A gente, pelo que se sabe, esse pessoal de São Paulo produziu essa fruta e conseguiu fazer a exportação de maneira muito positiva e a nossa fruta foi extremamente bem aceita nesses países. É claro que precisa de toda uma logística e toda uma experiência para se trabalhar nisso aí. Não é de um ano para o outro que se consegue fazer uma atividade como essa. Mas, de qualquer forma, é importante salientar que existe a possibilidade. E existindo-se a possibilidade de produzir uma fruta de qualidade aqui e exportá-la, isso aí praticamente deixa o nosso mercado com um tamanho imensurável. Ou seja, nós podemos produzir fruta para o mundo todo, teoricamente, principalmente para o Bicifério Norte. Muito bem, conversamos aqui com Carlos Reisser Jr., pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Carlos, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Tendo novidade, volta aqui para contar para a gente. Muito obrigada. Nós estamos às horas, é sempre um prazer conversar com vocês e nós temos o maior interesse em divulgar essas notícias no Brasil todo para achar parceria, normalmente formar novas parcerias para tentar fazer uma terminação nesse trabalho que está recém começando. Muito obrigado e um bom dia de trabalho para todo mundo.